O que eu gosto, e devo dizer-lhe fórmico, bem segurado, é deste tipo de conversa, deste tipo de troca, desta categoria de mutua religiência, os que se mantêm calados são os que se safam melhor. Foi a minha alma quem amou. A minha alma, agora nunca disse para que é que estás pronto, nem sequer estás pronto para uma partida de pico-ponto, és incapaz de dizer do que é que és capaz. A palavra de ordem é a vigilância. A metodologia deixei-as todas para trás. Esnatas, Cacau, Gatos, Beethoven. Eu sou o colo à frente, dois mil rotações por segunda viva pequena que fica a hora do dia e da noite. Será que consegues perceber a hernia das palavras que eu te escolhi, escrupulosamente, sem intenção? Será que consegues perceber isso? Tu estás de facto a presenciar. É a liberdade. É a liberdade. Olha aí Tchau, tchau.